Oi! Que bom te ver aqui novamente! Neste canal você encontrará muitas histórias. Mas ó, eu preciso te dizer que você não deve acreditar em toda história que escuta, viu? É, porque nem toda história é verdadeira. Às vezes acontece fake news, disse-me-disse, fofoca, mexerico, né? Tem histórias que são contadas em boca, em boca, em boca, em boca e passadas por aí. Tem umas que viram até música. Como, por exemplo, dizem que o Minhoco é um boboca desrespeitoso que ofendeu a dona Minhoco por ter beijado um lado errado. Mas não foi bem assim que aconteceu, não. E eu posso te contar a verdadeira história por trás desta história. Quer saber? Então chame um adulto bem legal para ouvir com você. Eu sou a Lele e vou contar essa história para você. Vem comigo! Era uma vez, no meio de um jardim, existia uma minhoca chamada Dondoca. Dondoca era uma minhoca faceira. Passava o dia inteiro tomando sol no terreiro. Ela deitava numa esteira improvisada, feita de folha de bananeira e pensava. Que vida boa, que vida boa, que vida boa, que vida boa, como hoje o dia está ensolarado. Vou ficar aqui toda bronzeada. Minhoca Dondoca era mesmo diferente, porque minhoca que se preze fica debaixo da terra. A mamãe preocupada avisava. Dondoca, minha filha, não seja baboca e ouça o que eu digo. Minhoca que se preze vive debaixo da terra e longe dos perigos. Assim, exposta, vai virar comida de algum passarinho. Mas a Dondoca não se importava, porque ao contrário das outras minhocas, o que ela gostava era de calor e claridade. Isso sim é que lhe dava felicidade. Ai, eu não sou defunto pra ficar debaixo da terra. E o gosto é de calor e dessa brisa. Iê, 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 se joga nessa brisa até o dia amanhecer. Iê, 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 iê Via dividindo com ela umas folhinhas. São amigas desde o tempo que era uma lagarta. E ela alertava. Cuidado, Dondoca! Voa por aqui o sabiá sabido e o tico-tico. Que além de espertos, são também bons de pico. Se te veem assim, corada, rosada e desprotegida, vai virar almoço dos bichos. Eita! A mamãe avisou e sempre tem razão. Agora a amiga também questionou. E ela então resolveu dar atenção. E viu que poderia ser um grande problemão. Mas você pensa que ela ia deixar de fazer os seus passeios? Claro que não! Como ela não era boba nem nada, resolveu sair disfarçada. Era quase uma missão impossível. E assim, com óculos, chapéu, colar e vestido, o seu banho de sol saía despercebido. Mas acontece que a Dondoca ficou tão bonita que acabou chamando a atenção do Tinoco, o minhoco mais charmoso do jardim. Bastava a minhoca vaidosa cor-de-rosa passar para o seu coração disparar. Tinoco, então, criou coragem e antes de sair da sua toca para falar com a minhoca querida, colocou um chapéu e a sua gravata preferida. E quando o Tinoco olhou para a Dondoca começaram a conversar. Ah, foi impossível não se apaixonar. Quando a luz dos olhos teus e a luz dos olhos meus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, o frio desse olhar. Minhoca, você sempre vem aqui? Eu moro aqui. É, é, você sabe como se chama uma minhoca com sono? Não. Uma dor minhoca. Ai, como você é bonito! E ele elogiou o seu vestido e lhe presenteou com um lindo par de brincos. E os dois apaixonados começaram a namorar. E de repente... A data do casamento passaram a marcar. E no dia da festa... A alegria foi geral! Com todas as outras minhocas animadas esperando a chegada do casal. Senhor Tinoco do Toco, você aceita casar com a minhoca Dondoca? Sim! Minhoca Dondoca, a senhorita aceita casar com o Tinoco do Toco? Sim! A cerimônia seguia normal, mas na hora da beijoca, tudo saiu numa confusão geral. Começou a cair de repente uma chuva diferente. E junto com ela, um vendaval! E a confusão foi geral, uma vergonha nacional. E a Dondoca, que estava de véu e grinalda, toda arrumada, acabou ficando toda atrapalhada. E o Tinoco, que quis ajudar, acabou ficando atrapalhado e nesse momento beijou do lado errado. Mas, para a alegria de todos, a chuva passou, o vento acalmou e o baile começou! As minhocas batucavam, as joaninhas dançavam e as lagartas devoravam folhas para lá e para cá, todas as folhas de jacarandá. O baile seguiu animado com a participação do coral, do grilo e das cigarras. A festa que estava tão animada só foi acabar lá para a madrugada. E agora, os banhos de sol da Dondoca seguiam na maior alegria, porque agora ela tinha companhia. E assim, tudo acabou bem naquele jardim, com os dois tomando sol juntinhos, fantasiados fugindo dos passarinhos. E assim, acaba a história de uma minhoca diferente, que procurava sempre ficar contente. Ela era dona do seu próprio nariz e assim era feliz. E aí, você gostou dessa história cheia de aventura? Você pode encontrá-la neste livro aqui, Minhoca Dondoca, que foi escrita por uma pessoa maravilhosa e encantadora, que é uma excelente contadora de histórias e escritoras, Ivani Magalhães, que eu tive a honra e o prazer de conhecer. E detalhe, tem o livro autografado por ela. Vai curtir essa história e vai compartilhar para o máximo de pessoas que você conhece. E não se esqueça de se inscrever no canal. Beijos e até semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho